A insensatez que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ai, por que você Foi fraco assim Assim, tão desalmado Ai, meu coração Quem nunca morre Não merece ser amado Pai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Colha sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Ai, por que quem não Pede perdão Não é nunca Perdoado Não é nunca Perdoado Tchau Tchau Amém.